Outro exercício muito importante que você deve fazer e colocar dentro da sua programação diária é o aquecimento com o ritmo de chocolate quente. Você pode fazer isso utilizando também a escala ou utilizando corda solta. Então primeiro nós vamos fazer isso utilizando as cordas soltas. Então eu já aprendi a trocar de arco, a troca de arco de corda, na corda lá, ré e sol, por exemplo. A corda de ar e a corda lá. Então eu vou começar esse exercício da forma mais natural aqui, que é a corda lá, tá vendo? A corda lá da viola. Porque aqui o meu braço tá relaxado, depois pra mim poder fazer o ângulo da corda ré e da corda sol fica mais fácil. Então eu vou começar na corda lá. Vou pegar aqui o ritmo de chocolate quente. Parei. Aí eu venho aqui pra corda ré, tá vendo? Coloquei na posição da corda ré, cuidado com o ângulo, né? Eu levantei um pouquinho o arco e chego na corda ré. Então pra corda sol. Voltei pra corda ré. Então eu trabalho essa questão do ângulo. É muito importante você fazer essa preparação primeiro. Muito bem. Feito isso, você vai praticar o ritmo de chocolate quente no formato de escala, dessa forma aqui. Agora, né, eu já sei qual que é o ângulo, eu vou começar pela corda sol, mantendo o ângulo, ponto de contato e direção do arco. Cuidado com esses detalhes. Postura da mão esquerda, queda dos dedos, sem tensão, para que os dedos possam cair naturalmente. Vou fazer isso na corda sol e na corda ré, utilizando a escala. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 1, dedo 2, dedo 3 e aquela volta. Então, valendo, chocolate quente na escala de som maior. Então, valendo, chocolate quente na escala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL